Teve até um caso que o Léo Martins, não sei se você conhece, o Léo é um cara muito legal pra você trazer aqui depois, que ele manja muito desses temas, inclusive de experiências com rápidos alienígenas, só que é um cara cético como eu, tá? Ele traz a ciência assim pra problematizar. Será que essa galera tá sendo raptada mesmo? Porque tem essas e essas explicações e tal. O Léo foi lá no meu canal e contou de um desses experimentos em que essa pessoa que supostamente saía do corpo falou assim, pô, mas era um jarro que tava em cima, eu vi um cubo mágico. Mas é que na outra dimensão os objetos tomam uma outra conformação, eles ficam meio espelhados e não é tão preciso assim. Por isso que você viu na outra cama. Por isso, exatamente, por isso que você viu na outra cama, tava espelhado e tal. Isso é o que a gente chama de uma ressignificação. É uma técnica muito comum que pessoas paranormais, médiums, videntes, usam de propósito ou sem querer. Lembra do que eu falei antes? Nem todo mundo é charlatão. Tem gente que acredita naquilo que tá vivenciando com sinceridade. É o mesmo problema de alguém que tem um problema muito grande de, sei lá, de confiança. E quando tá fazendo terapia, ela vai percebendo que ela sempre dá motivos bizarros pra ela se odiar cada vez mais, né? Assim, não fazem o menor sentido na realidade, mas ela dá argumentos que pra ela faz sentido. Que na verdade não, eu não tenho valor por causa disso. Exatamente. Distorcem tudo. É aquela coisa, na psicologia clínica, na terapia cognitivo-comportamental, são as crenças subjacentes ou nucleares de incompetência, por exemplo, que estariam influenciando essas avaliações que a gente faz de tudo que tá acontecendo aqui. Se eu tenho uma crença de que eu sou incompetente, isso é forte em mim, aí eu vou ter esse viés de, opa, tá vendo? Eu não mandei bem aqui no início, eu cheguei atrasado aqui pra conversar com o Lutz hoje, sou um cara que não consegue nem programar a própria agenda, eu sou muito ruim. E isso pode alimentar mais uma crença de incompetência, se eu tivesse, tá? Ainda bem que eu não tenho essa crença muito forte em mim, não. Mais ou menos, dependendo do assunto. Então a gente fica enviesado, né? Tem as metáforas que a gente usa, é como se a gente colocasse óculos ou lentes que distorcessem tudo que a gente vê e fizessem a gente confirmar sempre aquilo que a gente quer acreditar, mesmo que seja algo dolorido como a crença de incompetência. Então, pra quem tem uma abertura muito forte pra religião, pro sobrenatural, pro paranormal, é como se estivesse com essas lentes que vão ampliar qualquer mínimo vestígio, que tá vendo isso aqui, é verdadeiro. Não! Deixa eu te explicar, tem uma outra explicação pra isso aqui, aí a ressignificação, que é a técnica que eu tava te mencionando antes. É porque, nas camadas nas quais eu viajo astralmente, os objetos às vezes são distorcidos. Então você tá tentando salvar a sua crença de toda forma. Igual na astrologia, você mostra que não batem as coisas, as previsões, que os astrólogos discordam entre si, que foram feitas pesquisas que já mostraram que não tem uma correspondência com a realidade. Ah, mas é porque essas pesquisas são simples, tem que considerar os ascendentes e toda hora vão colocar alguma coisinha extra, que são essas estratégias de ressignificação ou estratégias ad hoc, que são chamadas também de... Nesse caso particular aqui, deixa eu inventar uma desculpa pra salvar aquilo em que eu quero acreditar. Mas essas pessoas fazem isso sem querer. Tem um cara, grande no YouTube inclusive, que faz limpezas espirituais de casas, essas coisas assim, que tem um episódio em que ele usou isso de uma forma que eu acredito que ele não seja charlatão. Eu acho que ele até acredita sinceramente no poder dele mediúnico e coisas do tipo. Eu tenho colegas que acham que ele é charlatão. Eu acho que não. Não vou nem mencionar o nome pra não dar muito problema, mas... Mas todo mundo sabe. Mas o cara, numa dessas consultas que ele fez, acho que ele foi na casa das pessoas, e aí ele falou alguma coisa assim, alguém aqui tá com um problema no estômago? Acho que era um casal e tinha uma criança, alguma coisa assim. Não, problema nisso, ninguém tinha. Daí ele perguntou, nenhuma dor assim? Ah, uma dor no pescoço, assim, às vezes eu tô sentindo. Uma das pessoas disse a ele, Pois é, o espírito entrou por aqui e se alojou no estômago. A dor ficou aqui, por onde ele entrou. É uma estratégia de ressignificação. Pra ele não transparecer que errou, pô, eu errei aqui, deixa eu consertar um pouquinho em cima do que eu falei. Então não é que eu entendi certo que o espírito tá alojado no estômago, mas a dor não tá aqui então, porque ele não entrou pelo estômago na pessoa, ele entrou pela nuca, né? Pelo pescoço aqui. Mas muitas dessas pessoas, e talvez seja o caso desse cara, que até o momento eu até acho que ele acredita sinceramente nesse poder mediúnico dele. Essas pessoas fazem isso, não de propósito pra enganar muitas vezes. É porque é tão nítido pra elas, é tão evidente ou intuitivo de que existe o lado de lá, de que elas têm um poder, que tem que haver uma explicação pra essa incongruência que eu achei aqui. Então vem essas estratégias de ressignificar. São as lentes dela, né? São as lentes dela, pra ela ver isso. E é claro que o cético, como eu, pode também ser o viésio. Eu também não tô dizendo que a gente é imune. Pode ser que haja alguma coisa aí escancarada e a gente não tá vendo porque a gente tá ali com o coração muito de pedra, muito duro. Calma, a gente tem que olhar. E eu concordo, a gente tem que ter essa abertura pra mudar de ideia. Mas pra gente mudar de ideia, no entendimento de quem é cético como eu, a gente tem que ter evidências extraordinárias. Porque as alegações são igualmente extraordinárias, né? Como o Sagan nos ensinou. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu não posso passar a acreditar em algo só porque uma pessoa falou que se sentiu bem depois que recebeu uma oração ou um passe. Porque pode haver explicações naturalistas pra isso. A gente conhece o efeito placebo, né, Lutz? A crença de que aquele medicamento vai te ajudar, só a expectativa mais positiva pode mudar toda a sua paisagem química no cérebro, no resto do corpo, com hormônios sendo despejados na corrente sanguínea, te trazendo um bem-estar momentâneo. Só pela expectativa positiva. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!